Oi gente, tudo bem? Eu nem te conto que no vídeo de hoje eu vim mostrar pra vocês as comprinhas do mês de dezembro, né? As compras de mercado, acho que vai ser as últimas que eu vou fazer esse mês. Então assim, não tem tanta coisa de mercearia, tipo macarrão, feijão, arroz, essas coisas, porque eu já tinha. E aí também, essa época eu volto pra casa, né? Vou passar uns dias em casa, não precisava investir tanto. Mas quem me acompanha aqui no canal sabe que meu aniversário, né? Daqui a uns dias. E aí eu vou comemorar aqui com a minha colega de apartamento. E aí eu comprei algumas coisinhas assim pra gente estar comendo, tá? Que a gente vai fazer uma sessão de friends. Então eu vou mostrar pra vocês agora tudo que foi que eu comprei. Ó, eu peguei essa pizza aqui da Sadia, 4 queijos, tá? Foi 12,99, 460 gramas. Eu vou logo mostrando pra vocês essa parte de gelada pra eu ir tirando daqui, tá? Peguei sorvete napolitano, foi 12,59. Esse aqui é de 1,5 litro da Nobrelli. Peguei polpa, gente, de maracujá. Foi 3,59, olha só. Ela tá dentro desse saco, né? Porque vai descongelando. Peguei dois pacotes, ó, de 400 gramas de maracujá. Foi 3,59. Ela é da marca Ideal. Peguei também carne moída, gente. Pedi meio quilo, tá? O quilo tava 20 reais. Aqui deu um pouquinho mais de meio. Deu 11,51, tá? Margarina. Eu gosto dessa Clebom, mas não tinha da maior. Só tinha dessa pequenininha. Então eu peguei dessa mesmo. Foi 1,89. Peguei esse refrigerante aqui de 1 litro, Guaraná. Ó, foi 3,50. Esse aqui eu paguei o preço que realmente tava na tampinha. Deixa eu passar pra vocês verem. Peguei essa coquinha aqui, ó. Pequenininha. E ela foi 79 centavos, mas só tinha essa na prateleira do Carrefour. Então eu só trouxe uma, mas eu queria ter trazido mais, tá? Aí peguei esse dueto aqui da Bonari. Foi 2,25, né? Milho com ervilha. Pra tá fazendo com essa carne moída. Eu vou fazer uma torta. Peguei esse crocantíssimo queijo e cebola. Foi 2,49. Peguei esse aqui, ó. Essa batata au ice. Ela foi 5,50, tá? Peguei pra gente tá fazendo nessa coisa que eu falei da festinha, da comemoração do meu aniversário. Peguei passatempo, porque eu vou também preencher algumas coisas, ó. Com cookies. Peguei passatempo e peguei negrisco. Foi 2,9 cada um. Depois eu vou mostrar pra vocês em um vídeo separado, que fica melhor. Peguei pipoca. Essa aqui da marca do Carrefour foi 1,59. É maior, né? Peguei duas. Ó. E peguei duas menor da IOC no sabor manteiga. Essa aqui foi 1,49, tá? Aí, gente, peguei um leite da camponesa. Foi 5,70 pra completar. Porque eu já tenho leite na lata. Então, eu comprei só pra complementar mesmo esse resto de mês, tá? Já que eu tô voltando pra casa. Só vou passar aqui mais uma semana, mais ou menos. Uma semana e meia. Esse macarrão eu ganhei, né? No Carrefour. Eu uso o aplicativo Meu Carrefour e você ganha alguns brindes, tá? Então, eu ganhei esse aqui, ó. Que é o macarrão Penny Integral. É da marca do próprio Carrefour. Comprei um brownie desse. Eu já tenho um pacote ali. Eu quero tá fazendo dois, ó. Foi 3,70. Tá? E tá molhado assim por conta da caixa da pizza que tava aqui em cima. Peguei também o confeite pra tá fazendo os brigadeiros, ó. Foi 3,29. Tá? Peguei leite condensado da marca do Carrefour. Tava 3,99. Eu peguei 4. Ó. Eu já tenho uma caixa guardada ali. Tá? Peguei uma azeitona. Essa daqui, dessa marca, nunca comi. Marisa. Ela tava 3,49. Eu gostei dela porque ela é bem grande, as azeitonas, tá? Não gosto muito de azeitona muito pequena, não. Peguei bis, né? Foi 3,99. Aí, eu peguei um branco. Um black. É... Esse Oreo. E esse daqui, né? Que é o leite. Então, foi 3,99. Cada... Cada um desses, tá? Peguei queijo ralado. Que foi 2,99, ó. Peguei dois pacotes. Peguei esse bolo de rolo aqui, ó. Foi 5,30. Tá? Peguei também, gente. Esses... É... Bombons da Bel. Foi 1,99 a caixa. Peguei duas caixas. Ó, a outra. Tá? Aqui embaixo. Peguei esse pacote aqui de salgadinhos. Ó. Deixa eu tirar isso daqui. Esse pacote, que ele vem sortido. Ó. Vem batatas. Vem vários salgadinhos aqui. Então, eu peguei. Ele vem 5 unidades, tá? E aí, eu peguei pra tá... Pra gente tá comendo também. Ela foi 7... 7 reais. 6,99. Aí, ó. A Vulso, eu peguei ainda, assim. Um Doritos. Foi 2,75. E peguei dois Cheetos. O Cheetos, gente, foi 1,79. Tá? Então, eu peguei esse de queijo. E peguei um de cheddar. Então, foram esses aqui. Peguei ainda esse mini óleo. Esse aqui também só tinha um na prateleira do Carrefour. As caixas estavam todas vazias. E eu queria mais de um, porque eu queria tá colocando nos brigadeiros, tá? E na decoração do bolo. Mas só tinha um. Então, eu peguei esse mesmo. Ele foi 1,99. Aí, eu peguei bisnaguinha. Esse aqui, ó. Foi 5,79. Esse pacote de bisnaguinha. Bisnaguito, né? Da Plus Vita. Peguei um chocolate 50% cacau da Mavalério. Esse aqui, ó. Foi 10,59. Pra fazer uns brigadeiros. Peguei essa... Esse pão de forma aqui, ó. Foi 4,59. Peguei dois planetones dessa marca Italia Mia. Eu não conheço. Ele tava 7 reais cada um. Então, eu peguei um chocotone. E peguei um de frutas cristalizadas. Peguei também aqui um requeijão. Da marca do Carrefour. Tava 8,79. Esse aqui é o de 400 gramas, tá? Peguei ainda também a passa, que não pode faltar, né? 3,74. Esse potinho aqui. Peguei uma mortadela dessa daqui. Foi 4,99. Tá perdigão. E peguei, gente, um queijo de manteiga. Foi 6 reais e 2 centavos, tá? Aquilo dele tá 25,95. Então, essas foram as comprinhas. Vocês podem ver que não foi tanta coisa pra casa. Muita coisa eu vou usar nessa... Nas festinhas, né? Nas coisas que eu vou fazer. E aí, mas só que tá tudo junto aqui. Então, já quis tá mostrando pra vocês, tá? Como eu falei pra vocês, eu precisei fazer mais umas comprinhas. Porque eu recebi visita aqui em casa. Então, eu tinha minha mãe, meu irmão e meu sobrinho por 4 dias. Então, como vocês sabem, ó. Minha mãe tá ali. Eu precisei comprar mais algumas coisas, gente. Então, assim... Eu comprei tanto no Carrefour, quanto eu comprei também no supermercado aqui. Ó, essa aqui são tomates. Tava 1,39 o quilo. E minha mãe pegou 2 quilos. Aí, essa tomate não é minha. Ela vai tá levando pra casa, tá? Porque tava muito bom no preço, né? 1,39. Então, ela aproveitou e comprou pra levar. Tá? Esses dois sacos são delas. Pra mim... Pra gente consumir aqui agora, eu comprei banana. Essa banana, o quilo dela tava 1,89. Eu não sei quanto deu aqui. Eu vou deixar na tela os preços, tá? Porque eu não tô com a notinha agora na hora. Peguei também, gente, laranja. Laranja, laranja... Eu peguei 5 unidades de laranja-pera. Peguei batata, tá? Batata inglesa. Pra tá fazendo purê. Peguei só 5. Isso aí é só pra... É... Pra eu ficar esses últimos dias por aqui. Peguei bolo e exo. Deu 5,4. E ontem eu já tinha ido no supermercado. Não mostrei pra vocês, mas eu comprei queijo coalho também. E queijo cheddar. Aí, hoje eu fui e comprei esse aqui de manteiga. Foi 8,19. Peguei maionese, tá? Maionese, relmas. Peguei esse alho aqui. Triturado. Porque o daqui já tá pouquinho. Mas acho que nem vou abrir ele agora. Melão pra minha mãe, que ela gosta. Eu não gosto de melão. Então, esse melão aqui deu 1,09. Peguei outro requeijão, gente. Porque vocês viram na compra anterior. Mas eu tinha feito já há mais de uma semana atrás, né? Só que eu só consegui editar esse vídeo agora. Então, eu peguei esse outro. Mas tava o mesmo preço. Do que eu falei pra vocês antes. Peguei lá no Carrefour. Maria Mole, ó. 2,89. Vinha um 3 no pacote. Mas a minha mãe, ela já comeu um, tá? Um não. Uma. Maria Mole, né? E por isso que só tem duas aqui. Peguei também, gente, presunto. Esse aqui tava na oferta, ó. Presunto sadia. Foi 3,58. Essa bandejinha. Isso aqui foi lá no Carrefour. Peguei Chitos. Esse Chitos foi 1,79. Então, peguei 2 tipos de Chitos, ó. E peguei 2, 2 não, 3. Esse aqui de queijo também, tá? Queijo, cheddar e alguma coisa. Peguei um leite camponesa pra complementar. Porque eu já tenho, tipo, meia lata ali. Aí eu vou só completar. Peguei pão. Ó, pão. Esse aqui, pão de mel. Peguei um desse daqui. De cachorro quente. Tá? E no Carrefour, gente, eu acho que não tá aqui. Mas eu comprei dois pacotes da Plus Vita. De pão de fuma. Peguei açúcar. Um quilo de açúcar. Que a gente vai fazer um bolo. Macaxeira, tá? Acho que tem um quilo, mais ou menos, de macaxeira. Tava 1,99. Porque quinta e sexta é da fruta e da verdura, né? Por isso que a gente comprou mais essa parte também. De frutas e verduras. Então, é isso, gente. Algumas coisas não estão mais aqui. Porque a gente acabou consumindo. Tá? Mas, assim... No básico, é isso. Ah! Eu esqueci de mostrar pra vocês, né? Os iogurtes. Esses danones, né? Tem esse aqui da NET. Da Trofa Branca. Que eu peguei. Acho que foi R$2,50. Alguma coisa assim. Peguei esse aqui de mitrilho. Peguei duas unidades desse. Peguei também... É... Mitrilho, não. Blueberry, gente. Ela veio com mitrilho. Blueberry. Aí, eu peguei esse aqui, que é de coco queimado. Que eu fiquei com vontade de provar. Pra ver se é bom. E peguei dois desses aqui de frutas vermelhas. Tá? Então, foram... Acho que seis. Que eu peguei pra mim e minha mãe. Porque meu sobrinho e meu irmão, eles vieram. Mas aí, eles viajaram e vão voltar. Mas, mesmo assim, eu precisei fazer mais compras, tá? Então, é basicamente isso. Como eu falei pra vocês, algumas coisas não estão mais aqui. Tá? Porque a gente consumiu. Comprei mais queijo. Tem outras coisas que já foram consumidas. Coisa vai ser pra usar nas festinhas. Mas, como estava tudo aqui, eu já queria mostrar pra vocês. Então, gente. Esse foi o vídeo de hoje, tá? Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa aí aquele like. Se inscreve no canal, se você ainda não é inscrito. Beijo grande. Tchau! Tchau!